salve salve sejam bem-vindos ao nosso canal Crisical Game não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado aos nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje eu tô já aqui para vocês mais uma estreia né agora tá ligando aqui o caminhão da Volvo tá eu tô assinando aqui na pedreira né ah vou tá com a carga de lâmina de mármore aqui saindo de Rio Claro para Araraquara Beleza espero que gostem se gostou já deixa aquele joinha para fortalecer vai ajudar muito aí no nosso canal né aqui um Volvo aqui né 700 cavalo tá aqui é o caminho da empresa e vou tá saindo aqui dessa pedra tá amigos né essa carga de mármore aí ó né espero que gostem da viagem se gostou a perto dos centros e vamos embora você passar a primeira aqui aqui é o caminho né a baça amiga Regiane nosso amigo Micael urbano poderá de um rejeito lote a baça amigo elton também o nosso sagrado mostrar que também é por dentro mesmo de peça essa vez também já tá ativo né aqui a cama eu quero dar aqueles coxilhos pesados né a buzenança e também tem a opção de abrir aqui a aqui ó né ele baixa o esbito aqui do caminhão caso esteja aí muito calor né ó beleza e aqui a nossa carga aqui de mármore né estamos saindo aqui da pedreira e já coloca a caminhão de fora fica mais top aqui né ele é perigosa as pedras como tá lá amigo olha só você tá doido a nossa amigo June também as cães efeira caído aqui do inscrito aqui na hora que você vai ter uma chegada no ano porque aqui já sabe, vacilou, o cara vai pro chão, mano. Olha, até onde eu vou sair aqui, pra vocês tenham ideia, amigos. Olha o caminho, olha lá como tá aquelas pedras. Vamos ter que passar por lá, cara. Abaço amigo Diego também, nosso amigo Regis Lote, Micael, Júnior, Bernardinho, Abaço amigo Regiane, vamos ferir aqui com o carro, ó, o bato do caminhão aqui, ó, esse caminhão gigante aí, caminhão articulado. Por enquanto tá indo de boa aqui. É... E bata de pedreira, cara, a poeira. Aí eu, Deus do céu. Acertando, olha. Como é que eu vou subir esse trenzão aí? Abaço amigo Fábio, Bernardinho, meu amigo. Ok. Tem que esperar essas pedras aqui aí pra poder passar. Porque se pegar no caminhão, me joga lá do outro lado, pô. Vamos agora? Atrás dessa, vamos. Ixi, para, 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 para. Vamos fechar o olho se mandado aqui. Colocar até aqui. Vamos, 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 vamos. Eu já tive que colocar a câmera pra dentro do caminhão, se não, ia dar caca aqui. Olha. Vou só frear o caminhão aqui pra vocês verem, tá, amigo? Olha a fumaça que tá aí embaixo dessa pedreira, cara. Aqui eu tô com o caminhão da empresa, né? Não é meu caminhão. Vou já vir com o meu caminhão aqui, só que aqui ia ser prejuícito demais, né, doido? Então, Vem com o da empresa. Vou colocar meu caminhão nesse danado aí, nada. Você tá doido? Abaço amigo Manel também. O menino da orelha. Meu menino da nadinha. Xiii, meu Deus do céu. Olha, como que tá lá embaixo, tô até com medo de cair aqui com esse caminhão. Você tá doido? Deixa eu ver aqui. Caraca. Você vai escutar o barulho do vento, né? O eco, xiii, 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 xiii. Um rato contando a água. Realmente tem macho nesse danado aqui. Olha onde a água tá escorrendo aí. Eita, pega. Tem que andar, né? Passar lá embaixo, já. Mas significa que não é subiu, não, hein? Nossa viagem aí até... Nossa destino final é... Quatro horas e trinta minutos. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado nossos amigos e amigas. E obrigado nossas patrocinadoras. Olha só. Caraca, aqui eu vou tomando junto aqui com o caminhão. O caminhão deitando, eu deitando de lado também. Nossa amiga Wanderlea. Nossa amiga Gilead. O morto, o sagrado. Vai tá carregando com um grito, cascário, certo? Não, porque essa aqui é pedra. Eu passo macho aqui na borboleta também. Mas aqui eu tô passando macho não, porque... É capotado não acerta, né? Sem pensar dois. Ah, como que esse danado tá aqui? Olha o tamanho da... Das pele que eles estão carregando. A rocha, né? Tem que ir devagar, pô. Isso aí tem duas opções. Um vai devagar e... Ele chega lá, ou acelera e cai aqui nessas barracas. Regra... 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 Gerdinho. A pernuda. Troca a tera, tra. Meu Deus do céu. Eita, pega, olha, a nossa amiga Maury também, o Danadinho, a grande Maury aí, o morto sagrado. Estamos quase subindo ela. Vamos ter mais um aqui. Estou jogando no volante aqui, da Multilaser, né? Ah, porém, essa girada que eu digo aqui, ó, é só no mouse também, né, que é um teclado. Caraca, eu tenho mais um carregado, né? Vou deixar aqui na terceira, não vou passar a marcha agora, né? Seja bem-vindo, fique à vontade, muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nosso sonho do serviço. Muito obrigado, nossos petros. Então, a gente vai passar a marcha aqui na borboleta, atrás do volante. Ou, aqui, né, na monota acoplada. Acoplada. Aqui é o perigo. Meu Deus, meu Deus do céu. Esse aqui é o que? Um rolo que eu pensou aí, né? Devagar, cai aqui na vida, mãe. Estamos quase chegando aqui já. Chegando que eu falo é na estrada, tá? Fora da pedreira. Você tá doido, mano. É, queria ver o companheiro alto aqui, dirigindo aqui, sabe? Esse bruto aqui, mano. 22 toneladas aí. De mármore. Vem só o tamanho da nadinha dessa pedra, né? É, muito bom. Aqui não dá pra correr muito, não, cara. É a poeira. Estrada de barro, só ainda perder aqui. Eu espero chegar logo ali no asfalto, na rodovia. Estrada de barro, só que eu tô devagar, né? Mas... Quando pegar a rodovia, não tem como ele não almoçar, não. Por que é que eu tô devagar? Olha só. O bicho é derrapando, né? O bicho é derrapando ali e caindo de lado. Rapaz, olha só. Vou colocar a câmera pra dentro também. Se for... Não é que eu macho aqui, não é ganado, cara. Se não, já sabe, né? Deixa eu ver aqui, sózinho. Vamos sair da quantidade do arma que eu vou pisar aqui, sem dois, sem pedaço, cara. Abraço a nossa amiga, a dona Dinha, olha. A rejana. Nossa amiga, o Mikael, o Regis Lott. Abraço também a nossa amiga, a Ana Paula, no Paraná. Essa imagem já dá... Agora aqui não dá pra brincar muito aqui, com a câmera do lado de fora, não, hein? A câmera que eu falo é a câmera do caminhão, tá? Não a minha webcam, né? Caraca, mano. Ó. Ó o tarrapa aqui, a ladeira, uma pesada, hein? Luzina, cara. Bem afastado da cidade aqui, né? Essa baita... Também o barulho aqui é grande, né? Até dinamita aqui, eles estão... Estourando aqui tudo. Explodindo. Pega toda, mano. Formato aqui, a exata está tudo que a sua folha é grande, hein? Estou batendo aqui no... Vira aqui do caminhão, só que não quebra, né? Só as folhas, não é? A galha. Caraca, hein? Ó. A rentabilidade da pedeira aqui. Já teve algum caminhão aqui, carregado aqui. Não tem carro, vamos descer. É, tudo cuidado aqui é pouco. Agora vamos chegar aqui. Seta. Se você quer ver que eu vou entrar, eu vou entrar dando certo, o filho da mãe não para, velho. É impressionante isso, hein? Aumenta em marcha passando aqui, três horas e quarenta e seis minutos de viagem. Sejam bem-vindos, fique à vontade. Rapaz, eu tenho uma preguiçinha agora, hein? Ai, você já metido de lado. Pescadinha que eu estava gravando, né? Também está um tempo que está chovendo aqui, aquela chuvinha boa, aquela friazinha. Nós metemos em marcha aqui, não dá nada. Deixa eu abrir o vídeo do carro aqui, tá? Aqui no jogo está calor, né? O caminhão vai chorar, né? Você está doido. Rodovia sobre Conceição, Conceição. Os meus que tem aqui na minha perna, um filho da mãe, hein? Para as cadirinhas também. Eu vou fechar aqui, porque a música está querendo ter dentro do caminhão, você está doido. Seja bem-vindos, fique à vontade. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores, quem quiser deixar aquele joinha para fortalecer. Muito obrigado, muito obrigado, abraço para o nosso amigo Daniel, o monstro sagrado. Julio, Rangeloto. Nosso amigo Naruto também. O meu caminho aqui é potente, né? Vamos devagar... Ele já sabe, né? O meu caminho é potente, o meu caminho é o meu caminho. Vamos começar a agarrar a engenharia. Eu vou procurar as 6 partes. amigo Mikael Urbano, o monstro sagrado Danadio, a alma também que não vai bem nem nada, pensei que era um mosquito passado, dizia o bicho é doido, doido, doido daquela reduzidazinha aqui olha o carrinho, o fio da mãe do carro me gerou para acostamento, bicho doido, esse é só desse pequeno que passa aqui é mais grande ainda a preguiça lascada o doido ali, o regio, aquele caminhão ali também tem a fumaça, olha lá ai eu cantar entupido, tendo escape o fusquinha ai no frio, se eu bater, ele vai pegar do outro lado é, também não é fácil de controlar aqui não, o caminhão é pesado não é tem que ir devagar, na maciota se não, bate toda hora, até agora eu não bati ainda né já deu uma sobrada aqui já no acostamento, tudo mais aqui é a loja da Havan ai não ta brincando por ai, vou aqui devagarzinho mostrando aqui que ai, uns pontos aqui a câmera do lado de fora é porque bate rapidão cara, ou bato ou capota, deu uma das duas, não tem para não correr ai ó, até que é grande né, ela já dava né não tem mais aqui na boneca, e já era não tem mais aqui na boneca, e já era é, agora é tudo eu não vou deixar tudo É só eu explodir o caminhão passando por dentro do buraco, né? Acho que foi um buraco, se não foi a cabeça de um pardão que eu passei ali ou uma lagarta Falta três horas e quatro minutos aí de viagem aí Pra não chegar lá no destino, é o destino, meu garoto É o grande destino, ó Obrigado Nossa amiga Regina, nosso amigo Micael Donadinho Nossa amiga Donadinho Aí, devagar E o nosso amigo Paulo Nosso amigo Micael Urbano Urbano sapateiro aí, né? O danadinho aí Urbano de sapato Mano, tem que frear rápido, o caminhão é rápido, muito rápido, cara 700 cavalos aqui Esse aí é mais flat, né? Que eu tenho lá, que esse aqui não é meu Da empresa, só que o meu ele é 730 É, 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 fusquinha EF do papai A diferença Ele tá fumaçando, sabe? Pega Deixa eu ultrapassar ele aqui, senão ele vai me dar trabalho E prejuízo, né? Que eu vou bater, tem que consertar o caminhão O meu patrão vai mandar embora, é o dono da empresa É o meu laço todo, né? Os caras também vão Não tem muito juízo, não Caramba, tempo de chuva É uma preguiça daquela, garotinho Chuva, 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 preguiça, preguiça Você tá doido Ainda pega A nossa amiga A Maurita, meu, o Lenadinho O monstro sagrado O nosso amigo Micael Obrigado, dois dias, Zeta Sejam sempre bem-vindos Muito obrigado pela ajuda Por eu ter me disponível aqui o nosso Seja Membro Por apenas R$ 1,99 É o mesmo Servir é patrocinador aí do nosso canal E ajuda aí Na compra aí DLC, Skinner, pintura Até mesmo aí O P-Braid, né? No PC, né? Manutenção Porque o PC também tem que dar uma manutenção, né? A cada seis meses, uma vez no ano No máximo Muito obrigado a todos, tá? Ah, meu filho O cara com uma picape dessa, mano Deu até coceiro agora Pé de rato Não tá de passar por cima dele Mas não pode Ah, que gente ficou coçando Falando de coceiro agora Eu lembrei que Tem uma viagem pra fazer Dá pra pau a força na Bahia, mano Só que vai ser de busão Ah, a empresa já ligou Amanhã cedo, né? Ah, às oito e vinte da manhã Vamos tá saindo aí O pessoal vai pra levar lá na rodoviária Vamos pegar na rodoviária lá De uma rodoviária pra outra, né? Pra ser mais exato Aqui é o meu que dá pra acertar a mão E vai ficar só nessa Peguei ele assim Aí, ó É pra estar em noventa Eu já tô em cento e cinco, hein? Também, minha filha Um bacio daqui também Uma puxadinha meia brusca aqui Que tá no volante Ele capota Vamos devagar que é melhor pra ele Aí, começou É corrido demais Ele começa a sair da faixa Ó Fica leve, cara Todo cuidado É pouco pra esse danado Ah, paga, seu Abraço amigo Cidade também Cidade E o pior Assim Pra controlar, mano Ele Desse estampo lascado Olha o Samuel ali Saiu daqui Será que vai pegar alguma Uma pessoa que tava passando mal Alguma coisinha Será o Samuel? E aí É Hum É É É É É Não É Achei foi eu claro, nem lembro mais na frente ali. Vamos embora mete marcha aqui com essas. Braca de marmure. Braca de marmure. Braca de marmure, né? Ambra está apresada ali, é alguma coisa de grave ali. Deixa eu ver se conhece esse motor este aí. Deixa eu ver se é o auto que está dirigindo. Tata não se apresa aí. Oh, é o teu Mikael. Eles vão entrar aqui, ó. Passa aí. Deixa eles lá, né? No sentido de ir bater. Vai tombar o caminhar, porque eu estou vendo. Vou também ter que chegar aqui e vir para guia, né? No caso aqui no acostamento, é que ele perde mais a velocidade, né? Por causa da terra, então segura a máscara, né? E no volante também é porque dá para esticar os braços, né? Porque eu tenho que contar, hein? Não é fácil nada, né? O caminhão aqui em cima de 180, 180. Puxa para um lado, puxa para outro, o cara se assegura para não virar junto. Você está doido. Caminhãozinho de mudança aí. No menos ele vai levar a mudança aí de quem? Da Liliana. Só pode. Vai faltar para se mudar aí para... Porto Holândia, né? Ele está carregando, está fumaçando, mas que pneu vai queimando. Abaçando teclado, music show também. Ele está desligado. Agora lasco o carro do cerco. Está desligado. Vai lá um pouco. Ele está desligado. Esse carro aqui também é um danadinho, mano. . . Eu estou olhando aqui no meu celular para ver a hora, senão eu perdi a hora de fazer minhas coisas aqui também. Eu olho no jogo e vou aqui no celular, cara. Certo, galera. Vou conectar. Vamos embora. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. Falando é correr demais, ele sai da faixa, perto da linha. Eita, asqueira, velho. 2 horas e 2 minutos aí para chegar em nosso destino. Muito obrigado a todos pela ajuda, tá? Sejam bem-vindos. Coloquem a exclamação e a palavra Cris que eu não te botei para divulgar o canal. Eita. É, mano. Isso está tudo. O que que tá acontecendo aqui? Tem que devagar com o caminhão, tá? Você que tava tendo uma pressão ali, mano? O selicotor aí, boa polícia, boa... Ah, caramba, olha o resgate que vai ter no sênia, viaduto Manoel Lopes, tem um batido de um tritrenho, olha lá, dá para ir lá, olha lá, não dá, mas eu vou na polícia, para o sênia doido, vamos embora, vai ter uma troca de tiro aí, o rujo é doido, vamos, vamos, mete em marcha aqui no danado já era, você deixa o tomático, mas agora eu vou meter em marcha aqui, o sênia doido fica até com as pernas tremendo, agora só meu amigo, o danantinho, o Naruto, meu amigo, o Mikael, o Camel está dançando, mas que bailarina, as bailarinas do Faustão, do Faustão, pede com esse Camel aqui, ó, meu Deus do céu, tomar cuidado, né, porque o negócio aqui está até saindo, lá eu já estou indo, sem 120, o Camel já está leve, dançando em marcha aqui, carro em fumação, esse carro está doido, não tem como não, aí fui, fui, 1h40 ainda, de viagem, vamos devagarzinho aqui, e vamos nós pelo aqui, de novo, vamos dar parada aqui para ver aqui o que aconteceu ali, mas foi nada, não, estamos indo lá, só que tem uma cobrada aqui no pneu, vou estacionar aqui, né, para ver o que que deu aí, mas, aparentemente, tem nada aqui não, foi o que você passou, o carinha aí, ela falou no pneu, e tal, esse carinha também, danadinha, rapaz, do céu, sejam bem-vindos, fica à vontade, muito obrigado pela ajuda, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos brasileiros, meus funcionadores, dias, de bem-vindos, se você em casa, tá, tá, abraçando o Micael, nossa amiga Regiane, nossa amiga Ana Paula, no Paraná, só tem aqui o volante um pouquinho, que é subidinha, tô indo devagar, né, com calma, com calma até pegar uma uma descida na cara a marca do circo tinha passado de novo hoje cuidar mais tarde seguindo devagarzinho aí não puja não sai da faixa nada é oito que chegar em 70 ou passar já era o que você quer que tá aí ó e cá ainda nada se por parte de esportivo que eu tenho que jogar na costa mais cara não anda por causa que eu acho que eu acho que estava fumaçando a fumaça no bike aí acertando eu vou pela costa médica e eu vou ficar presa aqui nada acertado aí e abraçando a maioria do rádio micael urbano a saber o chino Ah, o AutoFund Aquele PediHat está segurando o trânsito, mano Agora, vamos embora, né? Duas horas da parte Eita, masqueira Esse bicho aí também está pesado, hein? Já ultrapassei, deixei lá a calidez dessa dele Vai, deixa eu ver Aqui, vamos lá Tchau 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 É bom que aqui no próprio jogo tem esse monte de câmera, né? Dá 1, anola e cada um pega um ângulo diferente aí do caminhão. Eita lasqueira! Tive que diminuir muito agora, hein? Já está de 120 e pouco. Está escurecendo aqui já. Vamos tentar chegar o mais rápido possível. Só que tem que tomar cuidado também, acelerando muito para virar aqui rapidão aí. Se virar é prejuízo porque vai ter que fazer quase a metade, né? Tem que levar na oficina, tá? Vamos lá. Na subideira cara, vai solta aqui o volante, né? Ele nem vai, ele vai devagar, então assim nem sai da faixa, nada. A partir do momento que começar a andar, ele já começa a correr de uma faixa para outra. Automaticamente ele, a carga pesada demais, puxa por lado, né? gente, não vai... Está livre para a esquerda. Aí não vou andar nem nada, mano! Veículo longo Esse é longo Subi 3 a 1 O erro do trailer A da Sabegu Regi A Sabegu Micael Urbano A Sabegu Ixun O Deladio E os demais obrigatórios de azeta mesmo Falta 49 minutos de viagem para nós 79 de motorista cara no ano vou passar pela direita agora eu passo, tá, que a pega não caminhãozão caçamba ali, acho que é uns 13, uns 13 não é, uns 13 não é, uns 19 não é, tá começando a chover, vamos reduzir aqui porque eu vou ter que colar ou limpar dele para abrir isso, né, começou a chuvinha aqui no jogo, né, já aperta aqui para nós chegar, fome recepcionado aqui com chuvinha, passar o calor, é um negócio doido, hein, rapaz, você tá doido, estamos chegando já em área da quadra, o nosso destino final, e lá vamos nós, eita, quase bati na placa, né, peguei ali no acostamento, mas vamos que vamos, melhor no acostamento que é na placa, né, já deu duas crachadas agora três, três likezinhos aqui no jogo, não precisa sair da internet também, vamos com calma, né, vamos com calma, né, e aí, a gente pegou o garoto só aqui, do lado de casa, vamos tomar aqui sozinho do jogo também, que se para não dar, de retentoriais, né, não vai ser mais alto que o do carro que está por ali parado, mas dá para dar uma melizada, né, misturar a música, vou pelo acostamento, cara, o bichão aí também é pesado, hein, e aí, acompanha ele, estou chegando aqui, é só a cola, não sei, eita, racha da pega, passei, está pegando, e aí, então, tem um santa que eu achei de lixo, saca um preto lixo, caraca, hein, é, chegamos aqui na chuva, vai, espingar os chuva forte, E aí E aí E aí E aí E aí A esquerda Uma guzinadinha para o cara que ele deu preferência para mim Então, agradecer aí Uma guzinadinha leve Estamos chegando aqui no nosso destino Muito obrigado a todos Sejam bem-vindos e bem-vindos Fiquem à vontade, sinta-se em casa Estamos aqui do Bar para Ratas Brasileiro Deixa o camarada passar Passo raspado, tirei tinta Eu acho que vai estar todo branco aqui Para refletar Dá dano de ar Como o pé de rato sabe que eu vou entrar aqui e ficar Moscando ali dormindo Eu acho que não dá trégua não Lombardo Rapaz Eita Eita Agora o bicheiro aí É aquela parte do arrapa que é o pé de bambu aí ó Eu não consegui subir Eu pensei que não ia subir não hein Não, não, tá aquela linha Deixa o pé de bambu aí Bambu e Fipasca Hum Hum Rapaz Vou dar só isso agora Vou falar a verdade Será que vai dar de boa? Vamos trabalhar aí Eita . Vamos tentar estacionar ela ali Mas eu vou deixar aquela Fida vai dar um trabalho Envenenado Vamos pegar outra carga aqui Vou trabalhar Rápido aí Baixa aí Cadê aqui? Vamos pegar o carro do circo Vamos desportar o que? Plástico É grande demais Se não demora muito 17, 12 Caraca Só tem trabalho Lógico Acaba com o cara desse jeito Deixa eu ver aqui Jacaré de plástico Rápido de colo Em aparecida Caraca Rochas Essa daqui é longe Rapaz Atibaia Nossa Já dizem aqui É lógico Pega Doido Aqui Mirasol Rapaz Rapaz Meu Deus Ortolândia Vamos pegar Vamos pegar Essa aqui Tem embalagens usadas Caraca Vamos sair daqui E vamos embora E vamos embora O cara aqui tomou um quadro aqui da viatura O pessoal está passando na rádio ali A fala É A pessoa está em todo lugar A pessoa quer escapar Ei O donatinho Vem aqui Olha como eu vou ver Eles se deram Pra cá Vamos subir aqui Não vai não Subir na guia Vamos embora Olha só Que eu tenho que passar Você está doido Chovendo ainda E me acaba tudo Também aqui A estradinha Nem na rodovia Estou saindo ainda Daqui Aí me acaba Seja perdente Fica à vontade Muito obrigado Pela ajuda Obrigado Nossos amigos e amigas E obrigado Nossos Pé-lhe-a-se Não deu por isso Abraço Para nossa amiga Regiane Nossos amigos Caio Urbano Nossos amigos Regi Loto Danadinho Junho E apagar o conceito E do caminhão E do caminhão E a tabela de graça Vamos fazer a entrega Pra pagar o conceito Dos carros Tanto de um quanto do outro Vamos para esse daí Passar E vamos embora Olha o túnelzinho Legalzinho Tem que ir devagarzinho É quase parado Não é aquele devagar Devagar É quase parado Vamos lá Vou pegar mais rodovia Vou chamar a música Para desligar o som Vamos por ali Então vamos embora Vamos embora E a chuva Para Agora O galopado Parabéns É o jeito Tá parado Tá parado Esses fosquinhos Estão muito parado Para trafegar aqui Vou te contar É o terceiro de aula É o quarto que eu pego Que fumação Olha o acidentizão ali Pegou fogo ali Eu acho que esquentou material Não sei se é papelão Ou papel higiene Muito obrigado Seja bem-vindo Fica à vontade Obrigado Nossos amigos E amigas E obrigado Nossos Para traçadores Abri aqui O vídeo do caminhão Para entrar aqui Lá Foi um pouco de fumaça Não sei se você está entrando Dentro do carro Aqui o cara Porque está sem aço Sem fôlego Aquela reduzida É cheio de saco de lixo Aqui no meio da rodovia Se não capotar Correndo demais Eu capoto com esse saco de lixo Rapaz Que céu O cavalo O cavalo Valeu, por favor. Um portão. Aqui foi o caô. É, já está me passando aqui do São Carlos. Uma hora em 59 minutos para não chegar a nossa carga. Não, não, não. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Eu estou com o sol e se eu lascar o meu copo. E quando passei muito aqui, ele foi um pedágio. Não, não sei o zero Deve ter que diminuir aqui tudo A velocidade do canal Para os filhos da manhã Não, mais ou não Já vem no embargo A outra Sai da frente Esse cara é doido Eu acho que estão mudando de cidade Alguma coisa para ele estar no cinema Toda vez que eu passo para ele estar lá Veja o circo, temos mulheres Brincadeiras Tem a pé que passei a marcha Que eu pecho Já puxado Meio que eu parei na costa E aí E aí Tô lá Estrela E aí quando é bom assinar a subir de cara, dá até poder esticar os braços, não ficar com o braço muito tempo aqui recolhido, fazer um alugamento com o braço de jacaré. Ele está puxando a pedra aqui, parece que ia tombar, se ia para tombar, tombou. Olha lá, agora já passei o problema da pessoa que está mandando. É muito circo que tem aqui nessa cidade, cara. Chegou, chegou a alegria da cidade, o circo está mandando ar. Rapazinho, rapazinho. E aí, deixa eu arrumar aqui na cadeira, senão vou botar para estar danadinho. É, não vai deitar, mas ele vai e vai. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. E obrigado, nossos padres e senadores. E aí, deixa eu arrumar aqui. E aí, deixa eu arrumar aqui. E aí, deixa eu arrumar aqui. Então, uma horinha demorada. Só para chegar lá e comer um vídeo de corta logo. Vamos acelerar. Abraçando o Diego também, o nosso amigo Maia. Aí, olha. Deixa eu passar do lado de cá para depois de escutar. Não, não é para escutar muito, não? Porque já se mudou. Mas é verdadeiro, não é? Agora não vai escutar que eu vou passar ele aqui. Trapezista, malhabarista, lindas garotas. Vamos embora. Não posso ir. Seja bem vendo, fica contando. Não tem ajuda. Se eu tenho ficado ali atrás dele, ia demorar. Pedágio. Deixa eu ir embora este cerco para lá. Vamos meter. Acho que é danado. O Sky fica aqui do lado, não passa. Quando a pessoa vai para outra parceira, vai e... E Batman. Olha só. Na onda, não deixa a pessoa. Vamos embora. Vamos pegar a reta sem aquela longa metida. Vamos pegar os dedos, né? Na mão para... Meter marcha de novo aqui. A boneca. Olha a nossa amiga Regina. Nossa amiga Ana Paula no Paraná. Caterina. Nossa amiga Snipe. Tem Snipe. Quase que eu pego o caminho errado aqui. Vai dar bom. Deixa eu ir pra direto bom. Que é o segundo. Vai ser piedade Aí está lá a esquerda vai ter cinco minutos ainda, vamos embora, vou pisar mais desconto aqui na área deixa eu parar aqui, deixa eu ver a mensagem aqui rapidão, tá mesmo pronto, vamos embora para no acostamento, só que aqui eu vi tudo para, entre até na área na canaleta ali, vamos passar a água aí da chuva deixa eu sair do acostamento aqui, vamos embora, já passou o carrinho e vamos embora, vai terminar isso aqui não dá nada tem mais uma paradinha aí na blitz, né? não dá nada não dá nada mas não dá nada Eu bati na placa, eu vou passar por cima da pedra, se escuta o barulho, se tivesse por cima do jacaré ou de uma tartaruga. Ah, eu quero fazer uma obra aqui na rodovia também nesse tempo. Ah, você tá nervoso, hein? Demorado, hein? Rapaz. Trinta e nove minutos de jogo aí, dezesseis KM. Pra nós terminar aqui a nossa entrega. Muito obrigado a todos por ser recebidos, bem-vindos a seguir aqui a vontade. Vamos pisar aqui, o senhor vai ser pedado. Eu vou marcar um carro pra tu quebra. Eita, eu tenho que ir pra acostar mesmo pra não bater ali não. Porque o meu tanque ia dar bom, né? O que tá andando aí? Isso aí é tudo pressa. Por isso que acontece essas coisas, mano. Por isso que ela tá soltando um balão aqui. Ó. Deixa eu ligar a câmera pra dentro, já se não, já sabe, né? Não dá outro ali no capotamento aqui. Ou batida, lógico. A câmera da Freeboy aí. Não firmiu. Já passamos aí, mas... Vamos embora. Vamos meter no machado da nave. Vamos meter no machado da nave. Vamos meter no machado da nave. Vamos a pegar no machado da nave. Vamos meter no machado da nave. Vamos meter no machado da nave. Se não tem que ir para a nave, é um maior número de Está apressado para chegar, meu filho. O tamanho do acostamento é pequeno acerto no caminhão. Você viu na pedra aí. Eita, não vai não. Olha lá, para bater a carota ali. Vou desligar aqui o V, que é para dar a potência nele. E vai meter marcha de novo. Batei a roda do caminhão ali na guia, mano. Você está com brincadeira no finalzinho aqui da viagem, né? Eu fiz a primeira viagem na pedra e não batei. Aí agora... Aí é para a pressa terminar logo, né? Mas me fala que lá chega e ela vai ter um churrasco aí. Não vai jogar? Não vai jogar? Vou jogar um linguiça. Abraço. Hum. Devagar, filho da mãe Quase perder o controle aqui agora do caminhão Vamos ver como deve estar aceleradando aqui nessa reta Vamos pisar aqui sem dar o seu pedal Calma, mano Ups, quase batido no indivíduo ali agora Um rato Vamos botar em 92,7 e 30 Aqui está Vamos botar aqui, vamos botar aqui Vai Vamos botar aqui, vamos botar aqui Vamos botar aqui, vamos botar aqui Atacadão Atacadão Não vai não, que eu não vou fazer compra Compartilhar atacadão aqui nele, caminhões usados, né? A loja de carro, sabe? Vamos botar aqui, vamos botar aqui Vamos botar aqui, vamos botar aqui Já tem um jeito aqui para o cara estacionar O negócio é estacionar, né? Vamos botar aqui, vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Deixa eu só alinhar o caminhão novamente Eita, lasqueira Deixa eu só alinhar o caminhão Aqui, eu acho que agora dá para ir Se não for Porque ele não quer ir mesmo Para ir mesmo a um jeito Aqui fica Um vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Então vamos levar ele aqui Ok E aí, chegamos aqui no nosso destino, o alucinamento do motor, muito obrigado a todos, espero que tenha gostado, se gostou já deixa aquele joinha para fortalecer, fique com Deus, até a próxima sem Deus permitir, valeu, fui!